Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando a mochila do Arthur, do Homem-Aranha. Compramos no Mercado Livre, é um kit, ela custou 209 reais o kit, kit completo, olha, ela é bem espaçosa, tem um bolso na frente, tem um bolso maior, ela cabe bastante coisa dentro gente, pro pré até que ela é grande até demais, que é o prézinho que ele vai fazer, ó, ela é grandona, ele quis do Homem-Aranha, que ele gosta muito do Homem-Aranha, ela é uma cor bem forte, tem os bolsinhos do lado, muito bonita, eu gostei muito da mochila, a lancheira, ó, muito bonita a lancheira, tudo igual, é um kitzinho, na lancheira já veio o potinho, pra colocar o lanchinho e a garrafinha de água, tudo do Homem-Aranha combinando, um kitzinho, e também o estojo, estojozinho, todos iguais, muito bonitinho, aí custou 209 reais, compramos no Mercado Livre, chegou com dois dias, três dias, por aqui não tinha o kit assim, do jeito que ele queria, ele não queria, gente, mochila de rodinho, porque ele acha que de rodinho atrapalha ficar carregando, realmente é mais pesado pra criança, ele quis assim, de ombro, aí foi ele que escolheu esse kitzinho, ele que viu os modelos que tinha, ele que escolheu, muito bonito, super valeu a pena, porque é um preço acessível, né, pra bastante coisa, veio até que bastante coisa, é um kit completo, ela tá falando no anúncio que ela não entra água, que ela é lonada, realmente toda lonada, então eu acho que realmente não entra água mesmo, e a lancheira, ó, ela é toda, toda costuradinha dentro, né, ela é daquelas que permanece gelado, né, ela é térmica, permanece gelado, então pra levar um lanchinho fresquinho pra escola, então eu acho que super valeu a pena, muito bonito, vai chegar mais coisas de materiais dele, mas ainda não chegou tudo, eu comprei tudo lá no Mercado Livre, porque é umas coisas, no Mercado Livre e na Shopee, porque é umas coisas mais personalizadas, a gente preferiu comprar, e o vídeo de hoje foi esse, espero muito que tenham gostado, tchau!